Olá pessoal, vamos conversar hoje sobre as decíduas. As decíduas são um tipo de tecido formado no endométrio, a camada interna do útero, como resultado do processo de implantação embrionária. Quando o embrião se implanta, a partir do sétimo dia de desenvolvimento, ele vai liberar no interior do endométrio uma série de substâncias, principalmente da família das citocinas. Essas citocinas vão fazer com que a mãe, em resposta, transforme o endométrio em decídua, um tecido rico em fibroblastos. Vocês se lembram que os fibroblastos são a principal célula do tecido conjuntivo, porque são células capazes de produzir a matriz e também o sistema de fibras, tanto colágeno quanto elástico. Bem, essas células, os fibroblastos, são células que vão estar um pouco diferentes nessa decídua, porque no interior deles nós vamos ter uma série de substâncias de reserva, principalmente carboidratos e lipídios. Então, esses fibroblastos vão estar próximos um do outro, fazendo um arranjo bem fechado e protegendo o embrião no interior dessa estrutura formada. Bem, tenho aqui, então, na minha frente, um modelo em que nós podemos ver essas decíduas. Temos aqui indicado em amarelo a decídua paretal, que está ao longo da parede do útero. Então, aqui abaixo do polo de implantação, estão vendo aqui, uma decídua indicada em lilás, que é a decídua basal, e temos também uma decídua que vai cobrir o polo oposto ao local da implantação, formando uma cápsula em torno do embrião. Essa decídua é chamada decídua capsular. Bem, essa diferenciação, decídua paretal, basal e capsular, está apenas relacionada com a localização desse tecido. No final das contas, elas são exatamente iguais em termos de composição, conforme eu já descrevi para vocês anteriormente. Bem, pessoal, é sobre isso que eu gostaria de falar no momento. Muito obrigado pela atenção e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti